Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu prometi que ia voltar a falar aqui da Arena das Dunas em Natal e contar para você e para os telespectadores da TVNBR quais são as partidas que vão acontecer aqui no estádio. Então vamos lá, lembrando que todos esses jogos valem pela primeira fase do Mundial. No dia 13 de junho se enfrentam aqui México e Camarões. Três dias depois, no dia 16, é a vez de Gana contra a seleção dos Estados Unidos. Já no dia 19 de junho vão se enfrentar Japão e Grécia. E no dia 24, um dos grandes clássicos dessa Copa do Mundo são seis títulos mundiais em campo. A tetracampea Itália vai enfrentar o bicampeão Uruguai. Essa partida no dia 24 de junho. Lembrando que amanhã às 19 horas vai acontecer uma confraternização entre os operários, os trabalhadores que ajudaram a erguer aqui a Arena das Dunas. Os operários e as suas famílias vão participar de uma cerimônia. Inclusive o nome de cada operário vai ser gravado em uma placa. Vai haver também uma cerimônia para descerramento dessa placa em homenagem a todos esses operários que ajudaram a erguer a Arena das Dunas aqui em Natal. Logo depois que a presidenta Dilma participar da cerimônia aqui em Natal, ela embarca para Zurique, na Suíça, onde vai participar nos próximos dias do Fórum Econômico em Davos. Nós voltamos com você aí no estúdio. Lembrando que às 19h30, pelo horário de Brasília, no NBR Notícias, nós vamos trazer as informações completas dessa cerimônia. Obrigada, Leonardo. E a NBR vai transmitir ao vivo de Natal a inauguração da Arena das Dunas. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.